Oi rapaziada, quartas de finais, último confronto agora para definir quem vão ser as semifinais hoje quem vai ser o adversário do peixe que já está na semifinal o jogo hoje entre Estrela da Pinga lá do Jardim do Horizonte e os mal falados do Cocaína vai ser um jogaço só aqui que a gente vai acompanhar no Esporte Quebrada, Copa Veneza, tamo junto Salve rapaziada, estamos aqui com o Xande, atletas do final falado Xande, a expectativa para este jogo, muitos falam que vocês são favoritos mas aí, como é que vai ser o jogo, tem esse favoritismo ou não? Não, favoritismo deixa para os caras lá, né mano vai ser um jogo duro, um jogo difícil, né vamos fazer de tudo para a sequer da vitória, peraí em Deus Boa, e esse nome Xande é apelido ou é o que? Dá apelido, dá apelido, apelido parece com quem? Não, Xande mesmo, é só meu perfil mesmo, Xande, Xande fechou Xande, vai lá então, obrigada, um bom jogo valeu esse é o Xande da equipe do mal falados do Cocaína Salve rapaziada, estamos aqui com o Gabriel do Estrela da Pinga Gabriel, é um time que já se conhece, né na base do Nova União mas hoje também contra uma equipe de porte ali o que é que você espera desse jogo? Ah mano, é que seja um jogo bom, trocado, mano entendeu? E nós viemos para tudo, mano meu time, jogo preparado e hoje não só sai daqui com a vitória, mano vivo ou morto, só sai daqui com a vitória bom, e o outro lado falou que vocês eram a favorita tem isso ou não? Ah mano, a gente tá vindo jogo por jogo passo por passo como você vem acompanhando nós nos jogos nós tá vindo bem chegamos até aqui e nós vamos continuar, mano entendeu? Boa, valeu Gabriel vai lá, bom jogo tamo junto seu Gabriel do Estrela da Pinga vamos lá, vamos lá tirou, tirou vamos os caras estão dando tudo, tem que fazer os gols tira aí, tira daí calma, calma para a gente, para a gente vai, vai, aperta, aperta, aperta aí, ó vai, vai, vai quando vocês vão bati bate Bate, calma! Bate, calma! Bate, calma! Bate, calma! Bate, calma! A foto do Jogão, ele tá fazendo ali o feijão com arroz, né? É nossa bandeira! Tá bom, gato! É o Waze, ela é o Waze É o Waze Colocou! Colocou a bola, né? Colocou! Colocou a bola, né? Ai, caralho! Vai bater! Vai bater, vai bater! Vai bater! Ah, cara! Vai segurar, né, o pedaço! Vai, cara! Caralho, porra! É estrela porra, é estrela, porra que céu, aqui é estrela, caralho Eu falei, caralho, eu falei, caralho Deus abençoou, caralho, porra, Deus abençoou Deus abençoou, negão, Deus abençoou Deus abençoou, porra, Deus abençoou Catele, caralho Catele, caralho E um cara da policia Para o governo Brindeira Brindeira O senhor não pode sair do lado Comenta Você está visualizando Puta Puta Fica que pariu! E aí, filzão, chuta, chuta, porra, chuta. Não tem goleiro não, bata, não tem goleiro. Sete, meu parceiro. O PICMEC hoje está em casa, hein, papai? Mas, galera, olha o portão aqui, galera. Sai pedido de novo, caralho. Agora! O PICMEC, o PICMEC, o PICMEC! O PICMEC, o PICMEC! Vamos lá, caralho. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, é um tiro de guerreiro! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu quero ver todo mundo! Vamos lá! Você escolhe! O seu escolhe! Tá bom? Bate primeiro! Bate primeiro! Com certeza, tá bom cá? notified a prestação! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?